Consolida o que o Senado tem dito ao longo dos últimos meses, que a gente está aqui para ajudar a construir e para ajudar a botar matérias importantes que sejam para destravar o Brasil. Eu não tenho dúvida que foi construída uma conciliação nessa corte e que atende com certeza os anseios de milhares de servidores desses três estados. E a gente já tem, por parte do governo, uma minuta do novo Pacto Federativo que vai conciliar com as teses construídas pelos senadores. Botando na CCJ, a gente vai fazer um requerimento de urgência, vai trazer para o plenário para resolver essa matéria de uma vez por todas no Senado Federal.